Se você sabe, glória a Deus conosco, glorifique a Deus, convide a sua alma pra descansar no Senhor, Ele está contigo, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Glória a Deus! Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando a direção, descansa minha alma, e acalma a tempestade, que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está sobrando, mas é de adorando que venço uma graça. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barco no mar, vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas, a fé diminui. Perdoa-se o vencer, que vim ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que viver, sem não te adorar. És meu outro silêncio, Senhor, sinto a presença. Minha fé vai na praga. Cante! Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está sobrando, mas é de adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está sobrando, mas é de adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.